Olá, segundo ano, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Vamos conversar um pouquinho sobre as sílabas K, K, KU e CO, C, Cedilha. Então, vamos aprender aqui qual a diferença, qual a diferença, perdão, e se as palavras se iniciam com Cedilha, se elas iniciam com Cedilha? Ou será que é no meio da frase, né? Então, vamos descobrir aqui na página 10, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e tirar todas as dúvidas, certo, turminha? Então, vamos lá dar início à nossa aula de língua portuguesa. Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês, turma. Então, aqui a apresentação, né? Duas slides. Deixa eu só já colocar minha câmera para cá. Então, aqui, turminha, copie as palavras do quadro na ordem em que aparecem e separem as sílabas nos quadrinhos. Então, aqui vocês estão vendo, deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo aqui as palavras, certo? Aqui nós temos caracol, âncora, cadarço, castanha, cobertor, cupuaçu. Hum, cupuaçu muito bom, né? Chocolate. Hum, muito bom chocolate também. Cotovelo, cupim. Cupim não. Cubo e curva. Então, o que que vocês irão fazer, turminha? Vocês irão escrever, copie as palavras do quadro na ordem em que aparecem e separem as sílabas. Então, o que vocês irão escrever? Vou pegar primeiro e irei escrever aqui, tá? Cá. Esse daqui tá muito grosso. Peraí, gente, só um minuto. Tem que ser o mais fininho. Cá. 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 Aí vocês irão separar, certo? Aqui, ó. Cá. Claro que o quadrinho de vocês é bem menor. Bem mais fácil de escrever do que o da Pro. Cá, rá. Rol. Eu vou... Peraí, gente. Vamos fazer melhor isso daqui. Lá na minha lousa, vamos fazer melhor e vocês já entenderam que tem que copiar dentro do quadradinho de vocês, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha lousa. Vamos fazer direito, né, turminha? Compartilhar aqui. A lousa. Então, a primeira palavra do quadro é caracol, certo? Então, vou escrever aqui caracol. Tchau, tchau. Então, vamos lá escrever. caracol. Bem melhor, né, turma? Para. Cor. Certo? Aí, depois vocês irão separar, certo? Então, eu vou pegar o quadrado para vocês entenderem e mudar a cor aqui. Então, aqui, ó, gente, peguei aqui o quadrado. Então, vamos lá, separar. Então, aqui eu irei colocar dentro daquele quadrado, igual do livro, cá. Vocês estão vendo? Cá. Outro. Outra cor. Rá. Ó, o Rá. Dentro do outro quadrado. Amarelo. Cará. Estou separando as sílabas, hein, colocando dentro do quadradinho. Outra cor, para vocês visualizarem e entenderem melhor. Então, aqui, turminha, ó, é assim que vocês irão fazer no exercício número 3 que está pedindo. Vocês irão escrever as palavras do quadro abaixo e separar a sílaba dentro daqueles quadradinho que tem no livro de vocês. Então, aqui, ó. Cá. Rá. Có. Separei. Quantas sílabas tem aqui? Galera, quem sabe me dizer? Uma. Duas. Três. Sílabas, certo? Três. Sílabas. Né? Ó. Só para a gente entender. Três. Sí. Lá. Bás. Ó. Então, aqui, nós temos três sílabas. Certo? Ok? Então, vamos voltar lá para o livro. Deixa eu apagar tudo. Vou. Oi. Voltando. Voltando, voltando. Então, vamos continuar no livro. Aí, aqui embaixo, turma, o que que está pedindo? Copie uma das palavras com três sílabas da atividade anterior. Depois, passa um desenho relacionado ao que ela representa. Então, aqui vocês irão separar a sílaba igual a professora explicou anteriormente, certo? E aí, vocês irão contar qual das palavrinhas que tem três sílabas. Lembra que a professora fez lá no exercício anterior? Então, vocês irão fazer aqui. Aí, aqui embaixo, gente, no exercício número 4, vocês irão escolher uma palavra que tem três sílabas e irão desenhar, fazer o desenho. Certo? Então, vamos para a próxima, página 11. Página 11. Então, aqui na página 11, ó, leia essa outra parlenda e sublinhe as palavras iniciadas com a letra C. Então, vamos ler essa parlendinha. Corre com tia na casa da tia. Corre se pó na casa da avó. Lencinho branco caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Então, temos outra parlenda. O que vocês irão fazer? Sublinhar. Então, eu vou pegar minha caneta mágica, aquela caneta que vocês adoram nas aulas online, e vou sublinhar aqui com a cor vermelha, certo? Então, aqui, palavras com letra C. Então, aqui, eu vou sublinhar essa que corre com tia, certo? Assim, vocês irão fazer no livrinho de vocês, tá bom? Vamos ver aqui embaixo. Copia as palavras que você pintou. Tá? Então, vocês, na verdade, a que vocês sublinharam, tá, turma? Que vocês irão copiar aqui embaixo, tá? Aí, tá, escreveu aqui, pintou, mas é a que vocês sublinharam. Então, qual a primeira que eu escrevi, que eu sublinhei, corre com tia. Então, aqui, eu vou escrever, deixa eu pegar de novo a caneta, a palavra. Corre. Coutinho, certo, vírgula? Coutinho. E assim, vocês irão fazer as demais de vocês, tá? Coutinho. 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 E assim, vocês irão fazer as demais de vocês, tá? B. Leia as palavras a seguir e circule aquela que a letra C representa um som diferente. Então, vamos ler as palavrinhas aqui. Nós temos casa, caiu, casa, caiu, cutia, cipó, corre, lencinho, branco, caiu. E assim, qual é a palavra que aqui é diferente, gente? Não tem som de C. De, por quê? Cacó, cutão, ela tem um som de S. Qual é aqui, gente? Casa, caiu, cutia, cipó. Que a letra C, ela representa um som diferente. Então, eu vou circular uma pra vocês. Lencinho. Tá? Tem outra aqui que vocês irão circular também. Então, ó. Lencinho. Certo? Faltar uma aqui. Então, vocês leiam novamente e circulem para mim. C. Perdão. Cês. Junte a consoante com as vogais. Preste atenção ao sol representado pela letra C em cada uma, em cada um dos pavos. Então, aqui nós temos O. Consoante C, vogal A, O, U, C, E, I. Então, como é que nós vamos fazer? Então, aqui eu vou fazer uma. Então, K, que vocês irão fazer. Aí no livro de vocês. E aqui, C. Tá? Então, ficou C. E aqui, deixa eu apagar aqui, eu só coloquei a vogal. E agora eu vou colocar a consoante junto. Tá bom? Então, aqui é... Então, aqui é... Vamos para a página 12. Falei errado. Perdão. Página 12. Já apaguei tudo. Leia essas palavras e pinte as sílabas que apresentam o mesmo som. Mesmo que sejam escritas com letras diferentes. Gente, então aqui nós temos cedo, senha, crise, cipó, visita, se. Copie as palavras em que a letra C e a letra S representam sons iguais. Então, aqui vocês irão pintar as iniciais, tá, gente? Apenas as iniciais. Certo? Então, aqui eu vou pintar uma para vocês. Então, aqui eu vou pintar. C aqui, ó. Pintei. E aqui embaixo vocês irão escrever, certo? Qual? Qual palavra? Com a letra C que tem som de S. Então, aqui eu vou escrever C. Aqui vocês irão escrever e as demais vocês também irão fazer. C. C, certo? Então, vocês irão fazer assim no livro de vocês, tá bom? Aí, vamos continuar. A letra C, quando seguida de A, O, U, as lugares, representa um som diferente do representado pela letra C, quando seguida de E, I, I, I. Exemplos. Casa, couro, cedo, cipó. Certo? Então, cá, co, cu. Já estudamos isso? Gente, vocês pegam o caderninho de vocês, que eu já expliquei para vocês isso, tá? Então, voltem lá no caderno de língua portuguesa, tá? Mas vamos revisar aqui novamente. Gente, então, aqui, ó, cedilha. Junte o cedilha, as vogais, eleia, o quê? Escreveu. Então, aqui temos as vogais. A, O, U. Então, qual camininha que vai virar? Sá, só, sul. Então, vocês irão escrever. Lembrando, gente, que o cedilha, ele não inicia a frase, tá? Ele sempre estará no meio da frase. Deixa eu pegar aqui um. Ele sempre estará no meio da frase, ó. A cedilha é um sinal escrito abaixo da letra C. Diante das vogais, ó, ó, o exemplo, maçã, ó. Ou no final da frase, estão vendo, ó. Mas ele nunca, 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 nunca iniciará uma frase. Nunca iremos começar uma frase com cedilha, tá? Ou a frase se inicia com S ou com C, certo? Mas nunca iniciará com cedilha, tá? Vamos aqui, eu vou pegar aqui uma... A lousa, deixa eu tirar só aqui, pegar aqui a lousa. Vou compartilhar com vocês, vou compartilhar com vocês. Então, exemplo aqui, ó. Eu nunca vou escrever, gente, uma frase assim. Hum, subo. Subo, certo? Com S, ok? Mas a frase, ela não queira com C cedilha. Por exemplo, subo. Desculpa a letra, gente. Ó, então, eu não posso iniciar a frase com C cedilha. A C cedilha sempre vai estar no meio de uma frase ou no final de uma frase, ou, perdão, de uma palavra, certo? Não é frase, palavra. Professora, falou errado. No meio de uma palavra ou no final da palavra, certo? Então, aqui, ó. Vamos pegar outro exemplo. Açúcar. Vou pegar outra coisa. Açúcar, igual a falar no livro. A, su, ca, açúcar, certo? C cedilha no meio da frase, ok? Abraço. Da frase não, da palavra, perdão. C cedilha no final da palavra, certo, turma? Então, ela está no final da palavra, ó. Abraço. Açúcar. C cedilha inicia a palavra? Não! C cedilha sempre estará no meio da palavra ou no final da palavra, certo, turma? Então, vamos voltar lá para terminar os nossos slides. Então, voltando para a nossa aula, lá na próxima página, na página do 13 do livro de vocês, Leia essas palavras escritas com c cedilha. Lembrando, c c cedilha inicia uma palavra? Não! Ela sempre estará no meio de uma palavra ou no final da palavra. E como que vamos saber se a palavra é com c cedilha com essa? Gente, aí nós vamos ter que sempre estar lendo, pesquisando, né? Porque não tem uma regrinha específica, tá? Então, vamos ter que estar atento a isso, tá? Lembra que eu falei? A maneira como ouvimos é a maneira como escrevemos. E para melhorar a nossa dicção, né? Como falamos, temos sempre que estar lendo, pesquisando, tá? Então, vamos aqui, ó. Leia essas palavras escritas com c cedilha. Cabeça, caroço, crianças, endereço, praça, canção, coração, dança, lição, terça. Dez. Complete as frases com as palavras do Paulo a seguir que dá sentido a elas. Depois, recorte as imagens, essas imagens da lateral e colhe nos locais correspondentes, certo? Então, aqui, criança, caroço, cabeça, dança, lição, coração. Alternativa A. Uma das partes do corpo humano é a... O que que é, gente? É a canção? É o caroço? É a criança? Quem falou a cabeça, acertou. Então, vocês irão vir aqui, ó, na lateral do livro, recortar, colar aqui, ó. Alternativa A. Então, aqui, vocês irão colar as ilustrações, tá? De acordo com as alternativas. Então, aqui, vocês escreveram uma das partes do corpo humano é a cabeça. Então, vocês escreveram cabeça aqui, certo? Aí, B. Tem a altura de 1? Mas vocês irão pensar. Então, tenho dúvidas para fazer esta, o quê? Vem aqui, ó. D. O... É um símbolo do amor. E aí? E. A... É um excelente exercício. F. O... Do abacaxi é maior do que o de muitas outras formas. Fruto. Certo, turminha? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido as diferenças, tá? Por hoje é só. Até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau, turminha. Tchau.